Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Gente, é bem cedinho, são 6 e 15 da manhã, já tô de pé. Hoje é domingo e a gente vai dar um rolê, vamos buscar uma amiga nossa na rodoviária, depois a gente vai na feira da marreta e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então é isso, eu vou mostrar o dia, o dia tá amanhecendo, tá muito lindo. Vou fazer um café, fazer um cuscozinho aqui pra gente tomar café e arrumar pra gente ir. Então bora lá, bora lá. Gente, o cafézinho tá passado, o cuscozinho tá ali cozinhando no fogão. Eu vou tirar aqui uma costela, que eu quero fazer uma costela com mandioca hoje pra gente almoçar, bem temperadinha. Eu já vou deixar ela descongelando e aí vou me arrumar, porque a gente tem que... Ela já tá em Anápolis. De Anápolis pra cá é uma horinha de ônibus, de carro é mais rápido, mas de ônibus é uma horinha, então daqui a pouco ela tá aí. Aí eu vou tirar a costela, deixar a costela descongelando, pra quando eu chegar, só preparar. Com mandioquinha bem gostosinha. E o cusco está cozinhando aqui no fogão. Agora eu vou me arrumar, trocar de roupa, escovar a dente, banhar. Pra ir lá, bora lá. Prontocinha, macacãozinho, altazinho. O Theo também já está pronto. Agora partiu aventuras, bora lá, bora lá. Estamos agora na Feira da Marreta e eu vou mostrar pra vocês as maravilhas que a gente encontra aqui na Feira da Marreta de Goiânia, gente. Pegamos Carolina. Ah é, Carol já chegou, tá ali. Só coisa top, de última geração. Vamos lá, deixa eu mostrar. Gente, aí assim, se você tem alguma coisa pra vender, você traz aqui na Feira da Marreta. Uma coisa que você acha que ninguém vai querer. O que você acha que ninguém quer, as pessoas querem aqui. Nem sempre o lixo é lixo. Olha ali, ali tem mais algumas. Olha aqui, ó. Nós vamos estacionar e eu vou tentar mostrar lá dentro da feira, porque aqui é só as beiradas da rua. Então, assim, tudo que você acha que não serve pra você, você encontra aqui na Feira da Marreta a gente vendendo. Coisas usadas, coisas... De todo jeito. A gente vai entrar pra dentro da feira, porque é o tanto de barraquinha que tem lá pra dentro. Tem muita coisa. E eu vou tentar filmar. Eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo. Mas eu vou tentar, gente. Vou tentar mostrar o que eu consegui filmar pra vocês. Eu vou estar postando nesse vlog, tá? Gente, coisas usadas. Coisas novas. Coisas de todos os jeitos. Tem lojinhas de roupa, de comida, de planta, de tudo. Aí acha camarão, carne, temperos, jogos pra postar. Mais jogos. Eu não sei o que que é isso. Theo, o que que você achou? Gente, olha só. Olha os brinquedinhos ali, ó. O que que ele achou? Ele achou um tripé pra fazer os vlogs dele. Não é mesmo? Olha lá, ó. O dinossauro, o burrinho do Shrek. Olha a lixeira, gente. Aí, ó. Fogão. O que que você achou? Legal. Legal? Gente, olha que lindinho. Até passarinho tem aqui. Olha. 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 E esse foi o rolê de hoje. Feira da Marreta, de Goiânia. Vocês viram, eu tentei filmar o que eu consegui mostrar. Muita coisa legal pra se comprar. Muito lixo também, na minha opinião, gente. Porque eu acho lixo. Tem gente que não acha, né? Eles ali estavam no paraíso. Porque pra ele, aquelas coisas ali, é tudo aproveitável. Tudo se aproveita. Né, filho? Você gostou? Não, mas sim. Não? E aí, Carol? O que que você achou da Feira da Marreta? Bem diferente. Então, gente, se vocês têm alguma coisa pra vender, traga pra Feira da Marreta, que aqui com certeza você vai fazer um trocadinho. E aí, senhor? E aí, meu número de carrega que eu acho. E aí, meu número de carrega pra fazer um trocadinho e surpreter ? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma